Eu quero saber de você, o que tem feito, como tem passado Eu quero saber de você, e quero que saiba, que estou do seu lado Teleton, eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem Fazer o bem é bom, Teleton Fazer o bem é bom, Teleton Fazer o bem é bom Eu quero saber de você, o que tem feito, como tem passado Teleton, eu quero saber de você, e quero que saiba, que estou do seu lado Teleton, eu ligo pra você ficar bem, Teleton Eu ligo pra você ficar bem, eu ligo se você está bem Fazer o bem é bom, Teleton 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 Fazer o bem é bom Fazer o bem é bom, Teleton Fazer o bem é bom, Teleton Fazer o bem é bom Obrigado.